E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Lima, sou jornalista. Veja em seguida a recepção do presidente Jair Bolsonaro em agenda lá no Sergipe. Olha só como é que o pessoal recebeu o presidente nesta terça-feira. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. E o jornalismo aqui tem lado seu. Um abraço e até a próxima, pessoal. Como sempre, o presidente Jair Bolsonaro sendo bastante assediado aí, sabendo Sergipe. Pessoal tentando abraçar, segurar as seguranças aí, tirando a mão. A gente ganhou um presente, é um quadro. Onde o presidente vai sempre essa festa, né? O pessoal, os apoiadores aí, já vem ali, ó. Como um troféu, uma foto, né? Um presidente. Um 26, nós temos uma foto, né? A gente cumpriu a agenda hoje no Nordeste novamente Mais uma vez Para o Enel Heleno ali Passou rapidamente A gente está aqui A gente está aqui A gente está aqui A gente está aqui No anos No anos Sonido A gente está aqui Esser Isn't Vocês Por São Vas Obrigado.